Você se foi Eu iria transformar Em alegria Aprendi Que amar a mim É minha solução Que a autoestima Mexe com meu coração E não vou mais chorar Agora sim Eu vou mudar E o amor em mim Não quero mais te dar Me decidi, quero viver E sem você É meu melhor lugar Agora sim Eu vou mudar E o amor em mim Não quero mais te dar Me decidi, quero viver E sem você É meu melhor lugar Você se foi Nem sei se um dia Quero te encontrar Minha tristeza é fato Mas eu vou lutar Pois sou uma mulher Não esqueci Que ao seu lado Eu não quero mais ficar Minha tristeza Eu iria transformar Em alegria Em alegria Aprendi Que amar a mim É minha solução Que a autoestima Mexe com meu coração E não vou mais chorar E não vou mais chorar Agora sim Eu vou mudar E o amor em mim Não quero mais te dar Me decidi, quero viver E sem você É meu melhor lugar Agora sim Agora sim Eu vou mudar E o amor em mim Não quero mais te dar Me decidi, quero viver E sem você É meu melhor lugar E viver sem você É meu melhor lugar E não esqueça Os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo